Eu me arrisco a dizer que a casa gamer é mais bonita que eu já vi. Salve, salve, eu e o Alete, estamos aqui pra finalmente... Negócio de doido a casa dos dois, viu? O que vocês tanto pediram, tanto estão esperando, que é o vídeo da Triple House, a casa nova. Olha isso! Olha isso! Vamos começar no começo, né? O Hall aqui de entrada. Então já tem aqui, ó, essa obra gigante aí do Rosinoli. Tem todos os nossos detalhes, coisas que a gente... Só o Hall do Gal aí já é mais caro que o meu carro. O tamanho da Leste tem a minha cabeça, né? Então vamos adentrar na residência e conhecer. Olha aí, ó. Olha o BT. O BT Olíminho. Nossa, desgraça aqui. Não, pode... Quer? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, estamos atrapalhando. Não, pôs livezinho aqui de lei, viu? Já fizeram a live de hoje, então aqui tem um sofazão onde dá pra deitar, dá pra sentar. Animal, hein? Olha este sofá. Tem 20. Aprovado o sofá? Top. Esse é top de ver... Com cobertorzinho, então, esquece. Aí, então, o BT, né? Cobertor... Ai, viu, Alá? Calou? Tem que resplitar. Tem que resplitar, olha lá, ó. Olha isso. Que isso? Que isso? É um... Eu nem sabia que existia um cobertor da Nike. Todos os dias. Só que não, porque é tudo de plástico, então... Jardim artificial. Artificial, né? Tá bonito, né, mano? Tem um papo, que aí o... Não, e ninguém merece que não seja artificial, né? Porque é planta pela casa inteira. Olha a resiliência. O que eu vi, né, que tentou colocar a palavra da resiliência. E tem também, né, a tribo cuida da tribo ali, num leão bem legal. Hoje em dia, né, ficaram falando... A tribo cuida da tribo no banheiro. Nossa, que banheiro bonito. Que isso, velho? Procurando da automação. Tem um projetor. Que isso, velho? A tele pelo celular mesmo agora. Você diminui, aumenta, apaga aqui as luzes, então fica... Os caras trabalham assistindo TV. Acabou, foda-se. Ninguém vai assistir mais nada aqui, não. Chega na casa, já controla tudo. E o telão, né, que da onde você estiver, da sala aqui, que é grande, você consegue assistir os jogos, as transmissões, as lives... Nossa, animal, hein? Os jogos das transmissões, né? Olha... Quando a Astralis joga? Jogou ontem. Perdeu. E aí? A mesa de jantar, almoço, que cabe bastante gente. São 10 lugares aí, mais essa pancada. Mano, pausa. Pausa no comentário. Uma mesa de jantar é um negócio inacreditavelmente caro, tá? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia disso, tá? A mesa de jantar é tipo assim... Uma mesa de jantar é 15 mil reais. Ah, pô. Uma mesinha de jantar é 15 mil reais. Não sabia disso. E aí, Gina, tudo bem? Aí você vai pegar as cadeiras. Aí cada cadeira é 2 mil reais. Aí você tem que comprar uma mesa de 10 lugares, você tem que comprar a mesa e você tem que comprar as 10 cadeiras de 2 mil reais. Aí você gasta 50 mil reais numa mesa de jantar, tá? É isso. Eu não fazia ideia também, tá? É inacreditável. É inacreditável. Hoje já almoçou todo mundo aí, né? É. E na minha vida, a mesa de jantar é muito sagrada, chat. É onde as pessoas se reúnem, né? Pra comer, pra conversar e, mano... É sagrado, né, mano? É sagrado. Então tem que ser confortável, tem que ser uma bocadeira, enfim. Tem que ficar conversando, né? Tem uma vista legal também. Tem alguns quadros com algumas fotos. E o que eu mais gosto é esse de Paris, que a gente foi nessa... Ai, legal! Que bonitinho, a gente coleciona também em todos os lugares que a gente vai. Tem um de Budapeste, que meu irmão trouxe pra mim, que ele mora na Hungria. E meu sobrinho nasceu lá, no mesmo dia que eu. Esse aqui eu gosto muito, que é a Torre Eiffel, do lado do Mickey. A gente comprou na Disney. Animal. Foi a primeira vez que eu fui pra Disney, foi um momento muito especial pra mim. É troféu ou troféus? Troféus? Eu falei troféus. São muitos, né? É, falou prêmios. Prêmios. É, ali a gente colocou também os... Troféu. É troféu. Que foram do Team 3 de streamer do ano, personalidade do ano, e o do Counter Strike, né? Tem o jogo ali, o ano passado, CSGO, o jogo do ano aqui no Brasil. Se o Gaben quiser esse troféu, ele pode ter tirado todas as minhas skins. Ele não dá na caixa, mas o troféu dele tá aqui. Eu não sabia que tava, tinha ficado com o galho. Tem essa estante aqui, que é o meu xodó, convencer aqui a presidenta que não é só hobby, é decoração, né? Então, aí aqui, ó, a gente tem uma bola de basquete assinada aí pelo time do Gold State Wars em 2018. Que isso? Uma bola de futebol assinada pelo Pelé. É essa bola de basquete aqui do Mavericks, né, que o Novik assinou aí, que o Lauks me ajudou a escolher. Aí tem um saco de boxe aqui, também assinado pelo Mohamed Yali. A luva assinada pelo Mohamed Yali. Que? Já tá vestindo a luva, né? Cuidado com a assinatura. É a assinatura do Mike Tyson, né? Que? Decoração e utilidade. E utilidade. Aqui, ó, a luva do Enzo, dedicado pra gente. Mano! O carrinho também, que é uma miniatura. Mano! Que isso, velho! Só aí a gente tem 10 milhão em decoração. Que isso, irmão! E assinada pelo Schumacher e eu consegui dois. Um eu coloquei aqui, o outro eu dei com a Pocão. Tem o capacete, né, do Tom Cruise. Mano, eu tô... Que isso, velho! Estaria segurando a peça aí do Tom Cruise, né? Cabe, Gal? Cabe na cabeça? Não cabe. Não dá nem pra tirar. E agora, a gente tem essa área aqui, que a área é uma das mais legais. Aqui, ó... Ai, que fofo! Nossa, que coisa mais fofa! E tem uma corujinha, né, a Agatha. Então tem os nomes... Ninguém nunca chamou, ninguém nunca reconheceu ela por Agatha. Nem ela mesmo. E tem o quadrinho. Nossa, que coisa mais fofa! Que elas já estão usando aí pra assistir. Então essa área aqui, elas usam... Ah! A cama do Buddy é igual! Ah, tô me sentindo aqui agora ostentando. A cama do Buddy é assim também. Só não tem o nomezinho. Que é a parte da churrasqueira ali. Vamos ver. Não, pô. Não é um quarto. É um cantinho atrás da sala, pô. E aqui, ó... É um cantinho... Ó, atrás da sala tem uma estante ali vazada. Vocês viram? Fica ali naquele cantinho. Opa! O BT tá agachado ali atrás. Ué, ué. Era pra mim? Que é o bar. Ó, vou mostrar pra você. Tá vendo isso aqui? Tá. Isso aqui? E levanta, ó. Ué, isso aí é a tomada, cara. Aí sai da celular, tem tomada aí. Mas ó, aqui, ó. Ó, eu te enganei. Olha como vem. Olha como vem. Agora vai ter que dar um... Isso aqui, né, foi um presente. Agradecer o pessoal da ID Móveis, né, que... Nossa, que da hora, velho. Os planejados, né? Os móveis planejados. E aí eles, desde o começo, assim, atenderam a gente super bem. Fizeram todos os ambientes... Nossa, que da... Nossa. Aperta lá, garotinho, ó. Só de apertar, ó. Apertou, subiu, ó. É isso. É, então. Aí aperta o botãozinho embaixo pra descer e pra descer. Porque a LED é baixinha, né? E aí... Aí facilita, né? E aqui, ó. Que isso, velho. Pô, sem maldade, tem um programa na Netflix agora que faz isso. Que é... Chama Hack My Home. Aí você, tipo, eles escondem uns bagulhos assim. E tem um bagulho... Mano, isso é coisa de, tipo, de... Mano, que isso? Que bagulho da hora, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Que da hora. E eles merecem, mano. Mais uma, né? A galera são, pô... Exemplão também, né? Pra... Pra tudo. Muito legal, muito legal. Mas caralho, né? Que da hora. Vai assinar agora, ó. Não, mas aquilo ali não é... Aquilo ali é só o bar, Caduzinho. Aquilo ali é só o bar, você viu? Só tinha álcool. É aquilo. Não é pro dia a dia. Aquilo ali é só pra, tipo assim, pô... Chegou a galera, tal, já jantamos, não usa pra nada. Aí você aperta um botão e aí aquela bancada que você usa pra comida, tal, de repente vira um bar. Que da hora, você é louco. Dá um close aqui nessa assinatura do Liminha, por favor. Liminha é gueto. Assim aqui. Pronto. Fechado. Nossa, animal, animal. Você é minimalista, né? E aí também, né? A primeira que assinou foi a Marjorie, que a gente começou um ano aí pra deixar do jeito que a gente queria. E ela sempre atendeu a gente. A gente gostou muito. Todo mundo que entra aqui em casa ama. Gente, que casa linda. Que casa linda. Da arquitetura aí, dos ambientes e tudo. Que não fez. Alô, chefe Danilo aí, ó. Tá zerada. Alô, Agnello. Que tá cobrando esse churrasco. Então a gente... Que isso, velho. Tem essa cervejeira aqui que acabou, né? Virando tem as nossas cervejas, mas tem um monte de Red Bull aí que a Red Bull sempre manda. Que isso? Tem duas geladeiras de... Que isso, velho? Aqui na cozinha, um lugar aí com o corrido da casa. E também tem a história, né? Na casinha lá do Butantan. Não tinha geladeira. Não era patrocinado pela Red Bull ainda. Tinha um sonho, né? E tinha uma geladeirazinha, um frigobar pequenininho. Que eles tinham dado pro pessoal da Cade. E quando eu morava lá na Cade House, acho que em 2014, 2015, quando eu saí de lá, eu levei junto comigo. E aí foi... Era a única geladeirazinha que tinha no Butantan. E depois, quando a gente mudou pro outro apartamento aqui em Alphaville, a gente levou, né? As primeiras semanas, a gente tinha uma geladeirazinha pequenininha que a gente colocava tudo lá. Não cabia tudo, né? Cabia de tudo. E aí ele... Você tinha que escolher um fio de gelado. Caralho, tu não tapou muito forte no bagulho. E aí aqui em casa hoje, né? Graças a Deus. E aí ele decidiu comprar duas... Duas geladeiras gigantescas. Ai, que dor. Televisão dos quartos, geladeira, eletrodoméstica. Que isso, velho? Olha essas geladeiras, mano. Mandou pra gente, então, hoje, né? Além dos frigobarzinhos que a gente tem da Red Bull... Dois Uno, tá? A gente tem duas geladeiras aí, que é o xodó da Letty, né? A Letty cria essas geladeiras aí, duas portas aí. Animal, né? Sim. Aí a gente deixa uma pras coisas de comida e outra pras coisas de bebidas. É importante mostrar aqui a realidade pra vocês. Das portas da geladeira, pessoal. Aqui, ó. Tem que... Ah, geladeira pra comida e uma pra bebida, pochate. Tem a Mona Lisa. Tem... Vocês estão guardando bebida e comida na minha geladeira? Tem a manchester também. Onde eu vou viajando, eu vou comprando imã de geladeira. E desse lado aqui, eu gosto de colocar as fotos que a gente tira em cabine e deixo impressa com os meus amigos, com o Gal. E olha só, né? O charme aqui, ó. Essa cama é a mais concorrida aqui. Que bonitinha. Cinco que fica aqui, elas vão se adiantando. Não passa frio, não, né? E aqui é um lugar especial, ó. Vem cá. Essa porta aqui é a dispensa, né? Eita, nós. Essa aqui, ó. É quase que a... Ué, ué. Ué, tem uns toquezinhos aqui. Beleza? O Betê e o Limeia dão TP, mano. Eles vão dando teleporte pela casa. Que loucura. Três molhos. Seis leite de coco. Seis leite de coco. Isso é por dia, viu? Três chocolates. Não, milcazinho, marque só um. Marque só um, que a gente vai ter. Ah, só um. Cara, tá bom. Alô, caduzinho, bom trampo. Compra mais, entendeu? É. Nossa, que delícia. Comprar mais, né? Não, mas... Tá acabando, tá acabando. Relaxa. Hum, eu já deixei pro Gal, já. Aqui a gente tem as máquinas de bebida. Essa faz tanto o refrigerante, É... O que vocês imaginarem? Drinks, suco, água de coco, tem também. Entendi. Máquina de café, que é muito importante. Eu e o Gal. Muito importante. Toma café. Mas todas as nossas visitas tomam. Por mais que a gente não consome, a gente gosta de ter pra poder oferecer. Tem os chás também, que o Limeia acabou com todos os chás. Toda vez que eles estão aqui na live, falam assim, ó, a gente vai pegar uma aguinha, a água tá aqui, mas a comida tá aqui, né? Aí é um código, né? Pra vir pegar um chocolatinho. Já vem, pega um café, bota cápsula aqui. Ah, que delicinha a chocolatinha. Nossa, olha a gaveta de cápsula. Chegou, deu uma semana na casa do Gal. Tava tudo isso aqui cheio. Essas cápsulas todas cheias, ó. Foi na lista. Não tô com café aí. É, ó. Pegou. Aí, ó. Cadê? Cadê o... Ah, achei que eu saio ali. Olha o bagulho já jogando um descarte sozinho. Vocês viram? Play. Saia. Pra aquecer. Vocês estão esquecendo de colocar água ali atrás. Se queimar? Eu coloquei, eu coloquei. Tá chato. Agora tá na iguja. Quem tá pensando no café? Nossa, o chocolate. Nossa, é um bombonzinho de... Olha o detalhe da mãozinha. Pegar. Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Isso aí, isso aí. Você tá de brincadeira. Não, hein? É, ó. Se você não sabe onde tá alguém, vem na cozinha que você acha, né? E eu fico muito feliz, né, de hoje poder oferecer isso daqui pra todo mundo que vem em casa. O pessoal se esbanja aí, então é o que eu fico feliz aí de poder, né? Aí merece. O Gal é um cara muito legal, mano. Eu tive a chance de... Eu trombei o Gal três vezes, né? Duas vezes em rolê e tudo, que a gente meio que trocou ideia em off e uma vez num palco, né? A gente foi... Eu e ele fomos uma vez palestrar pra marcas a convite da Globo pra falar sobre a questão de games de violência e tal, né? E aí, mano, foi bem legal, assim, tal. E aí, pô, mal confiança, né? A Globo colocou nós pra... Ah, é o espaço dos pets, agora que eu vi. Pra trocar ideia com as marcas e tudo, né? Abrir portas e tal. Gal é um cara muito, 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 muito maneiro, mano. Ah, meu Deus. É o detalhe aqui. Olha lá, 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 olha lá. Então vamos pra piqueleia, né, ó. Aí, essa área aqui, ó, tem... É uma... É um quartinho que tá, né? Eita! É uma bagunça organizada aqui. Tem que ter, infelizmente, mano. Tem as caixas aqui que eu separo os cabos. Muita coisa, muito equipamento, né, tal. Então fica tudo aqui nesse... Tá bem organizado, inclusive. É muita coisa, né, é muito difícil. Sempre tá aqui, eu costumo achar rápido. Aham, sim. E esse primeiro quarto, né... Olha esse corredor, que coisa linda. Nossa, não, peraí. Nossa, olha o que fez o quarto desse. Olha esse negócio do corredor, que da hora, porque o corredor, ele fez inteiro numa cor só, né, no preto, com os detalhes de madeira, iluminação. Nossa, isso aqui é muito lindo, cara. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é de um bom gosto absurdo. É do corredor, é o quarto aqui da dona Val, né, então a gente tem essa outra suíte. A gente aqui, né, tem as coisinhas dela, tem o notebook, que a gente, né, o pessoal da dela aí, da Alinor mandou. Aí a gente colocou o assunto pra ela, tem impressora, tem a cama, tem televisão e tem o banheiro também, né. Então, a rampinha das cachorrinhas, aí elas ficam refezando. Dorme aqui... A rampinha. Calma, não, quer organizar, calma, o nosso quarto aqui tem que respeitar. Isso aí é a vida real. Estão tentando organizar de última hora. Pessoal, ficaram aí, estão querendo fazer um vídeo fake, mas aqui não tem isso, velho. Aqui a gente tá mostrando aí, ó, o dia a dia da casa. Não, tá de boa. Acho que o mais utilizou foi o BT ou Liminha, né. É. O mais top aqui, ó, que eu gosto, quando eu sei que eu vim pra casa do Gal, é isso aqui, eu vou ver se você consegue pegar a jatada, que é esse chuveiro. Esse chuveiro... Não, que chuveiro que ele paguei pra bunda? Olha aqui, ó, é igual de hotel, ó, ó. Caraca, que delícia, velho. Quem tem chuveiro elétrico igual lá em casa sabe como é que é. Que delícia. É água quente ou com pressão, os dormitários, o que é isso? Isso mesmo. Eu fiz isso lá no Butantan, quando eu mudei pra lá, dormia no chão e o chuveiro, ele não ligava, não tinha água quente. Aí eu fiquei tomando banho de água gelada, acho que umas duas semanas, e reclamando com o dono, reclamando com o dono e tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, tinha um padrinho de luz atrás da porta que eu não tinha visto e o disjuntor do chuveiro, ele não ia desligar. Era só ligando. Duas semanas tomando banho frio, velho. Você é louco. É uma regra, né? No seu tempo. Quanto mais, melhor, né? Ar condicionado no 24. 24. Só vai pra hoje de manhã. Pegou a hoje comigo. Maravilha. E dente, quanto mais escovar, melhor. Não é trintinha, né? Vai fazer outra coisa. Aí. Agora já passou, deixa ali. Olha lá. Enfou, vai dançando. Enchá a água bem, velho. Caso rico, a água tem pressão, né? Vou escovar, mas aqui também tem vazão, muito em privacidade. Já deu aqui, pô. Deixa eu comer minha língua. Aqui são os Legos que eu montei com liminha. E conforme a gente for montando mais, a gente vai colocando mais aqui. Então, desse lado aqui tem os Legos. E do outro lado tem essa parede aqui. Que aí tem alguns posters, né? Da primeira World Cyber Games, a primeira CTL que a gente foi. Os uniformes aqui, né? Clássicos e bélicos. Nossa, que animal. Assinatura de todo mundo. Eu guardo com muito carinho. Se vocês estão gostando, primeira coisa, né? Eu sei que a gente demorou pra fazer. Mas eu acredito que a gente tá fazendo com todo carinho. Agora vai mostrar com bastante detalhes. Se inscrevam aí no canal. Deixa o like. Nossa, é... Deixa nos comentários. É um AP muito grande, né, mano? Deve ter sido muito tempo de obra mesmo, assim. É uma loucura. Essa sala que fica entre os quartos. É pensada nos detalhes, né? Isso é muito legal. A sala de entrada ali é a tribuneira, né? O aquário dos animais. É. Nossa, que da hora. Nossa, que arregaço. Opa. Aí, ó. Livezinha aí. Como é que tá? Liga aí pra galera ver como é que é. Opa. Quer dizer, ó. Aqui, ó. Tem um detalhe, né? Você controla a iluminação, tudo. Aí tem um detalhe aqui da lá tribuneira. Mano, animal. Aqui, ó. Copa, copa. Só o café, né? O liminho aqui. E você consegue... Esse vidro foi da IEM Brasil, né? IEM Brasil, né? IEM Brasil, desse ano. Que a Vitória te ganhou. Que foi o pré-major, né? Mas dá pra falar que é o vidro do major. Que tem a assinatura... Verdade, é milho, né? E esse aqui, quem pegou, pegou. Porque o do Pri tá fora, né? Então foi o último campeonato. Como é que o do Pri tá fora? Ué, agora é o Préus. Ele saiu da Vitality? Saiu da Vitality. Foi saído. Será que ele volta a Vastralis? Vamos ver, né? Quem sabe aí, né? Quem sabe? É front seat. Aí a gente chegou, os todinhos meio que aguardaram. O cara falou, não, eles estão na preferência. O Galo olhou pra eles e falou, pô... Todinhos do inferno. O cara na frente. É, não adianta nem encanar, tentar sentar muito na primeira cadeira de Voltei à Rússia, né? Perguntou pra uma mulher, tem como tirar eles aí? Ela falou, tem. Aí deu um monte de opção. Aí o que ele fez? Ele botou na cabeça dos caras. Ai, que da hora! Aqui é o seguinte, eu vou falar. Que da hora aí pra você não ir com os discos. Eu não sabia disso, velho. É que eu nunca comprei essas fotos. Porque você já tá gastando uma fortuna pra ir na Disney. Comprar essa foto que custa 30 dólares assim, né? É meio doideira. Mas eu não sabia, mano. Aí ele substituiu, pô. Não tem estranhos na foto. Olha que doideira. Aqui é good por quê? As fotos que eu tenho dessas é tudo que a gente tira da telinha, assim. Aí tá passando sua foto aí você tem que tirar rápido. Aí fica com a marca d'água. Mas aqui, ó. Maior do mundo, né, filho? Ele sabe como é que faz, ó. Iluminaçãozinha, microfone... Olha a textura da parede. Sensível vaso limina, mas microfonezinha top. Ó, camerazinha, dois monitores, cadeirinha top. O PC nem se fala e o ar-condicionado que dá briga, eu elimina, né? Porque eu boto o ar-condicionado, 22, 21. E minha vai e põe 30 graus. Minha nossa. Para você aí. Tem que respeitar essa cadeira aqui, ó. Vamos dar uma atenção pra suas cadeiras. Vai te aguentar também, né? Tem que respeitar. São as maiores guerreiras dessa... Pouco brasileiro, cadeira, cadeira, cadeira... Aí quando morre você ativa aqui, ó. Pouco brasileiro. Nossa! Aí quando tá jogando, ó. Ó, ó. Quando morreu, morreu. Essas cadeiras... Essas cadeiras são top mesmo, né, velho? O pessoal da Herman Miller, que mandou, né, várias dessas cadeiras pra gente aqui. Fizeram um descontão em algumas outras. Eu tinha muita dor nas costas, que eu fico muito fazendo live, né? E quando eu comecei a... É, a hora que você usa a Herman Miller, amigão. Um abraço. Só na live, sente. Faz muito tempo que eu não reclamo que eu tô com dor nas costas. Essas portas, teoricamente, são acústicas. É outro nível, né? Ó. Não, de hoje você vai ficar gritando, fica aqui dentro? É o desses testes aí. Eu ainda prefiro a Aeron. A Aeron é essa aqui que eu uso. E eu consegui num preço que nunca mais vai aparecer. Mas eu gosto muito da Aeron. O que eu gosto dessa aqui é que ela é vazadinha, tá ligado? Mas essa aí pra gamer, esse bagulho de se adaptar à sua colônia, esse bagulho é muito da hora, mano. A tecnologia é muito foda. Aqui é o meu quarto de stream, que eu quase não faço streamers raramente quando... Me dá vontade de fazer o... Só procurar a Herman Miller, a Aeron. Quanto é mimo e quanto é comprado? Cara, em teoria é tudo comprado. É comprado com trampo, pô. Não tem muito isso, né? Mimo. Mimo, mimo. Tem muito mimo, tem muito mimo. Mas o mimo é o comprado, né? Você tá colocando a marca ali numa... Mano, uma das maiores streams do mundo, né? Então vocês vão ver nos quadros aqui, né? Porque tem os novos Aurora aqui. Tem a parte de papelaria que eu gosto muito. E a gente, né, aproveitei essa viagem da Disney agora pra comprar umas coisinhas pra decorar. Tem um frigobarzinho aqui com o Red Bullzinho, água. Essa parte seria... Nossa, que animal que dá também, né? Do meu cenário de stream. Que parece toda essa parte já enquadrada na câmera, certo? Ah, você é quatro, que da hora. E eu coloquei os Mickey's agora que eu trouxe da Disney, né? O Mickey e a Minnie, que são do meu tamanho, quase. Ah, isso daqui que eu gosto bastante. Ele é um temporizador de cozinha. Foi um seguidor meu que fez. Que da hora. E ele me deu de presente. Ele liga, apita, tudo mais. Nossa, que da hora. Eu tava bem mal, assim, da depressão. E que eu tava fazendo poucas lives, né? E aí, quando eu voltei, assim, a fazer, eu fui muito bem recepcionada pelo público. É, tinha um... Tipo, colocou os números aqui, ó. Tinha mais de oito mil pessoas na minha casa. Que da hora, né? E eu não tava tão bem psicologicamente, mas... Quando eu abri a live, vi tanta gente me dando apoio, me dando carinho, me acolhendo. Eu me senti muito bem. E aqui... Brindinho. E é real mesmo, chá. Às vezes a gente tá na bad aqui. A gente abre a live e dá mó ânimo, tá ligado? Tá pegada. Isso é maneiro mesmo. Credencial de evento que eu gosto de guardar como recordação. Então, tem várias aqui. Tem da Stock Car. Tem as medalhas que eu já ganhei. Desde 2016, que eu jogo na LAN, campeonato de X1. E eu ganhei algumas medalhas. Essa daqui que foi da Heineken Experience, que a gente foi em Amsterdã. Foi bem legal também. CXP. Os Majors. E M. Então, tem várias credenciais aqui pra mim. Tá marcada no meu coração, porque eu gosto muito delas. E sempre que eu vejo, tem alguma lembrança muito boa dos eventos que eu fui. E aí, ó. Terminando esse quarto aí da Let, toda estrutura. Eu queria desenhar o meu quarto de stream do zero. E aí, eu tinha falado pra Marjorie, arquiteta, nem. Falei, só faz o da Let, porque o meu não precisa que eu vou fazer. Aí, quando eu vi o projeto do da Let, eu pedi pra ela fazer o... Acontece, né? Não, relaxa que eu faço. Quer saber? Quer saber? Deixa com o profissional. Bem por cima, ó. Bem por cima. Mas aqui tem o setup, né? Tem o Aurora ali também. Tem esse telão de LED. Coisa linda, hein, mano? Puta merda. Tem o retorno também da televisão. Tem algumas coisinhas. Mas assim, eu acho que dá pra fazer um vídeo, né? Se vocês quiserem, bota aí nos comentários. Um vídeo só do que tem aqui no quarto, que tem nas gavetas, né? Tem o setup agora, que é onde eu faço stream. Tem um outro computador, que é um servidor onde fica o rerun, né? Então, agora, eu tenho muito mais qualidade, porque é uma equipe, né? Que ajuda a controlar também, quando eu não tô streamando. Então, selecionando o que vai passar também nos campeonatos. Então... Olha a mesa que irada. A mesa do Gal. É o cantinho que eu fico mais tempo do meu dia. Então, deixa aí nos comentários, que eu vou fazer o vídeo do setup completo, né? Aqui tem a prateleira, que dá pra mostrar também de leve, com premiações. Ah, então é o quarto dos sonhos, né? Acho que todo mundo que vem aqui em casa, quando entra aqui, já tá familiarizado das streams, mas quando você entra, é um outro sentimento, né? E aqui, ó, vem conhecer o canto do casal, né? Então, aqui a gente... Olha os boots. ...a gente principal da casa. Os boots. Que aí tem... A gente fez essa... Não sei qual que é o nome disso. Uma vitrine de tênis. Uma vitrine de tênis, né? Foi, né, mais uma vez aí também, todo o closet. Foi o pessoal da ID Móveis aí que fez pra gente. A gente tinha pedido pra fazer essa praia, essas pereiras iluminadas com os tênis, né? Que a Nike manda, com alguns que a gente coleciona, né? Então, ficou bem legal. E ainda tem espaço aí, ó, pra mais alguns, né? E essa parte aqui é a parte onde tem... Essa lateral aqui é minha, né? E a outra lateral inteira aí é da Letty, né? Então, tem bastante coisa. A gente tenta deixar o máximo organizado possível, né? Eu tento, você não. Eu tento. Tá achada. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Eu tento. Esse aqui é bem legal, porque tem algumas coisas... Eu preciso organizar direito, né? Mas tem, ó, aqui, a do Jimmy Butler, né? Do leilão do Ney aqui. A camisa que ele usou, né? No jogo 2. No jogo 1, da NBA Finals. Aí tem a do Ronaldo aqui, né? Tem duas, as duas que o Ronaldo deu. E tem várias outras, né? Dos times. Pra não ter tudo brilhante, deve ser um... Então, mas você vê que tudo fecha, né? Então você fecha, você limpa a parte externa ali, né, mano? Essa aqui também do Neymar. E pra quem acha, né? Deixa eu até mostrar... E aí, ó, e é tudo ar-condicionado, então não pega tanta poeira, não pega tanto... É a gaveta que eu abro todos os dias, então não tem, ó lá, a Letty tá conferindo. Ó o cofre ali, ó. Aqui tem 100 ali, ó. É ali que tá os relógios de 1 milhão, certeza. O tênis tá aqui, né? Eu ainda não... Eu quero colocar na sala, né? É tudo ar-condicionado, né? Tal, não entra aqui. Aqui é foda. Aqui quando tá calor, tem que abrir janela. Entra poeira, mas o plano, né? O ar-condicionado é a salvação, né, mano? O Butler que ele usou, o tênis dos 56 pontos, que é o recorde da carreira dele, nos playoffs contra os Bucks, né? Então, eu tô guardando ele aqui por enquanto pra ninguém mexer, depois aí eu vou deixar ele, vai ter um lugarzinho especial. Vou falar nisso, hein, Gal? Aí, ó. Qual número sem calça? 43, 44. Tá tendo? É 42, 43. Caralho, bicho, tá portando, hein? Esse aqui é o novo que tu comprou, né? Gostou desse aqui? Tem masculino dele? Tem. É esse aqui. Ué? Qual foi, BT? Porque eu tô indo agora com os confortáveis, tá ligado? Então, mas se ele vai buscar os confortáveis, dá um close aqui, ó, no presente que a Letty deu pro Liminha. Vem cá, Liminha, aqui, ó. Só isso é confortável. Nossa, que lindo! Eu tô doido do Crocs agora também, por causa do Crocs que eu peguei aqui. Nessa parte aqui que é o nosso quadro. Então, Letty, Gal. A rampinha, a rampinha pros dogs. Gente, quem ama dog? É, é outra vibe, né, também, ó. Aqui tem um sapato. Como tem uma outra varanda e ela fica muito com a gente à noite, eu pedi pra fazer essa potinha passar. Ai, que bonitinho. Dá pras cachorrinhas irem fazer o xixi. Putz, que eles não mostraram a varanda, né? Que a varanda deve ser aquelas que atravessa tudo. A super televisão aqui, que a gente também é um cinema. Quando a gente tá aqui no bar, que assistiu uma transmissão, que assistiu um filme, a gente também conseguiu aí, né, ter essa televisão aqui que é um dos showdós, né? E aqui é a minha penteadeira, onde eu gravo grande parte dos meus stories, praticamente todos, né, que eu me maquio aqui. Então, aqui eu guardo as maquiagens. Nossa, que trampo de marcenaria maravilhoso, tá? Maravilhoso. É coisa de doido, olha. E aqui atrás do espelho também tem bastante coisa que eu uso. E eu amo essa penteadeira aqui, é um sonho, né? Ó, se eles vão... Tinha a tadinha nas costas. Não, tá no breche aí também. Não, parou, pô. Vai, breche, vai. Vai, breche. O tamanho... Cadê o sabonete? Relaxa, aqui, aqui, ó. Posso pegar 10 sabonetes lá? Joga aí! O breche, ele não conhece a casa direita ainda, ó. Porque você vê que ele sentou de costas com uma coisa importantíssima. O quê? Que, ó, agora, isso daqui, ó, isso daqui, tem alguém que vai virar, não sei se vai ver o vídeo da casa aí, ó. Kazé, Casimiro, ó. Todo mundo já faz o setup falando do Kazé reagir. Ele sobe aqui no banheiro. Aí, ó. É o fiscal da casa da galera, né, mano? Coloca o lá na velha. Coloca o lá na velha, aí. Coloca o lá na velha. 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 Aí, ó. Então, dá pra ver. 10 sabonetes aí, ó. 50 horas. Três horas de banho aqui. Que isso, né? Ah, o Kazimiro ali. Um monte ali é uma sauna, né? E um dia eu tava aqui pensando essas manhãs, assim. É muito doido, né? Porque a gente tá todo mundo aqui. E eu pensei, cara, isso daqui, só o banheiro dessa casa é maior do que o Butantan. O nosso primeiro kitnet ali. Eu fiquei pensando, falei, o computador fica ali onde tá o breche. A cama fica aqui onde tá o chuveiro. Aqui onde tá a piera cozinha. E tinha um banheirinho assim. Então, hoje, graças a Deus, aí a gente tá num lugar onde... Mano. Eu posso falar que o banheiro é maior do que onde a gente começou, né? Que isso, velho. Que isso. Depois a gente coloca aí, né? Que da hora, né, mano? Pra quem não viu aí, onde tudo começou, né? Aí. Aí. Ah, nossa. Vai lá, Limas, vai lá. Saurou, saulou. Esquema do riquinho. Aí, ó, deixa eu fechar um pouquinho, ó. Pera aí, pra pegar um grau, ó. Então, ela tá aqui, ela vai lá e vai lá. Não dá não, né? Eu também fico muito aflito com o sauna. Eu não consigo, eu ia ficar desesperado. Olha essa privada! Que isso? Do assento. Aí, chega aqui, ó. Tei. À sua disposição, senhor. Cheguei. Aí, ó. Aí, 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 aí. Aí, garotinho, você não quer pegar no assento, mas quer fazer o número um. Tei, ó. Lateralzinha. Aqui, ó, tem um botão, tipo um sensor. Então agora você precisa fazer o descargo, ó. Só em... Ó, passou o dedo aqui, ó. Descargou. Descargou. E aí você pode baixar ou no controle remoto, né? Ou você pode baixar aqui, postar... Ah, que isso, que isso. Isso aí é qualidade, pô. Isso aí é qualidade de vida. Isso aí é qualidade de vida. É no frio, você senta na privada assim, que dá aquela gelada no bumbum? É louco. Eu vou estar sozinho aqui. Eu vou dar uma cagada aí, vocês vão saber. A gente tava escolhendo o banheiro, que eu falei, eu quero uma privada dessa. O Gal não queria. Não queria. Ele não queria. Ele falou, ah, é besteira, não sei o que e tal. Hoje ele não sai dessa privada. Eita! Ele fica usando na penteadeira, só fica chutando. Ele fica usando o jatinho pra canta. Ah, meu irmão, ele pita. Tem que jantar, né? Tem que jantar, né? Tem que lavar. Tem que... Tá certo, porra. ...maior do que a primeira casinha lá, que a gente começou lá. A gente dá pra morar aqui. Então, nesse clima aqui, a gente se despede. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa da casa... Mano, muito foda. Que casa linda, que bom gosto. Funcional, né? E é da hora que vocês falaram, né? Não é uma casa genérica, é uma casa com personalidade, sabe? Tipo, pô, é muito da hora, né, mano, ver isso? Nossa, muito animal. Muito animal, muito animal, muito animal. E merece muito, né? Merecem muito. É, de todo mundo. Muito maneiro, mano. Puta, muito legal. Foda. ...a gente ali, a gente vai colocar lá. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí alguma sugestão. Obrigada, gente. Tchau. Foda, muito foda, mano. Animal. Ó o barulhinho, ó. Esse barulhinho é relaxante, velho. Cê é louco.